Pensar o planejamento ao longo da vida está mais focado em reduzir custo ou aumentar receita? Com certeza, não é nem reduzir custos, é mudar a qualidade dos custos, porque eu não tenho muito poder sobre a mudança da receita. Eu posso estrategicamente fortalecer meu currículo, fortalecer meus relacionamentos, me dedicar mais ao trabalho, aumentando a probabilidade de minha receita ser maior num horizonte de tempo que eu não sei qual é. Quando eu falo de custos, eu tenho total poder de decisão sobre o que eu gasto. Então, se eu estou endividado, é fruto das decisões que eu tomei no passado. Ah, não, mas eu estou endividado porque aconteceu um incidente, um imprevisto. Uma das decisões que você poderia ter tomado é sobre seguros e proteção lá atrás, e você abriu mão de seguros e proteção, se mantém no limite, veio imprevisto, você quebrou. Ao longo da vida, se eu quero ter uma percepção de maior riqueza, eu tenho que entender que gastos fixos me tiram liberdade. As famílias ainda não entenderam que aquele orçamento, voltando à educação financeira clássica, aquele orçamento amarradinho, que as pessoas perguntam quantos por cento eu posso gastar com a minha casa, com o meu carro, ele não funciona, por quê? No clássico, nós temos até, se não me engano, um parágrafo quarto da Constituição, que diz que é direito universal para todas as pessoas, que é alimentação, saúde, transporte, moradia, educação, lazer e segurança. Sete itens constitucionais. É o que as pessoas colocam no orçamento. Então, você pensa direitinho, bom, do que eu ganho eu tiro 10% para investimentos futuros, o resto são sete itens que todo mundo deve ter, e mesmo assim não funciona. Por quê? Porque no orçamento mensal, eu vou saber quanto eu gasto com casa, com carro, com plano de saúde, com escola, etc. Só que eu não percebo que no orçamento anual, existem fatos que afetam o orçamento de 100% das pessoas que vão justificar um desequilíbrio. Esses fatos são os fatos da vida. É o quanto você gasta mais no mês do carnaval, é o quanto você gasta mais no mês de páscoa, porque você tem filhos e os filhos querem ovo de páscoa. Tem um mês do ano em que 3, 4, 5 parentes fazem aniversário, são pessoas queridas, você vai se arrumar, você vai comprar presente, você vai se deslocar para ir até essas pessoas. Então, essa vida não está no orçamento. Se o seu orçamento tem gastos fixos compostos por aquilo que é o essencial, o variável que é um show, uma festa, um presente, um sair da rotina, não está previsto, isso acontece e vai te pôr no vermelho ou vai consumir aquela poupança que era prevista para o futuro. Então, planos nunca vão acontecer. Então, onde está o segredo? O segredo está em você diminuir o gasto fixo. Eu posso morar numa casa de um milhão? Ok, mas eu vou morar numa casa de 800 mil, mesmo sabendo que eu posso pagar a compra ou aluguel de uma de um milhão, mas eu vou viver numa casa um pouco mais modesta. Meu carro um pouco mais modesto ou um pouco mais velho? Por quê? Eu vou ter uma verba maior, não é economia maior, uma verba maior para gastos variáveis. Eu tenho carro, eu vou gastar mais com viagem. Eu tenho casa, eu vou gastar mais recebendo pessoas em casa. Eu vou fazer cursos, qualidade de vida. Quando acontece o imprevisto, o que eu faço? Eu cancelo o variável. Eu postergo o curso. A viagem que eu vou fazer esse mês, eu faço daqui a três meses. Então, o orçamento que tem menos gasto fixo e mais gasto variável, é um orçamento que acomoda imprevistos. Ele permite preservar o plano que eu tenho para a previdência, para a viagem que eu quero fazer para a próxima Copa do Mundo, aqueles planos mais ambiciosos que são minuciosos. Eu faço uma conta, eu vou tentar otimizar e poupar o mínimo possível para chegar no maior resultado possível. Os imprevistos não podem conflitar com as minhas grandes realizações na vida. Então, quando eu entendo essa lógica da inversão na ordem das escolhas, em que eu primeiro defino o que eu quero concretizar de grande na vida, independência financeira, uma casa de campo, quero dar uma boa educação para os meus filhos, quero presentear meus pais, enfim, grandes projetos, grandes investimentos. É a primeira coisa que eu vou fazer. Lá na educação financeira clássica chama-se de pague-se primeiro, mas é muito além do que primeiro depositar o dinheiro no investimento. Você tem que priorizar nos seus planos a concretização de longo prazo. Definiu o quanto você vai poupar por mês? Deu seriedade para aquilo? O próximo passo ainda não é casa, carro, plano de saúde. É qualidade de vida. O que vai fazer o Felipe um cara feliz? O que vai fazer o Gustavo um cara feliz? O que é importante para mim é diferente para você. Você pode ser um cara que dá 10% para a igreja, eu gosto de esporte, você gosta de estar com a família, eu gosto de estar com os amigos, outro gosta de happy hour. Então, você tem que ter uma verba para esse dia a dia que vai caracterizar você como uma pessoa diferente das outras. E o que sobrar, que é bem menos do que você gostaria, é o que você tem para pagar seu custo de vida. Então, o segredo, de forma bem resumida, para você ter uma vida muito mais rica, é ter uma vida mais simples. simples do ponto de vista do custo fixo, abundante do ponto de vista dos sonhos realizados e da qualidade de vida. Isso faz com que você lide muito bem com os imprevistos, porque toda a vida interessante terá mais imprevistos. O tempo todo você está fazendo alguma coisa nova, praticando esporte novo, fazendo um curso novo, viajando para um lugar novo. Toda vez que você avança na zona do desconhecido, vai acontecer algum tipo de despesa que não estava prevista. Vai esquiar e quebra um braço. Você vai fazer um churrasco e se bate na churrasqueira. Chega uma pessoa a mais. E não, é imprevisto assim, é coisa assim, ah, sobrou dinheiro, vou fazer um curso de gastronomia e aproveitar que está lá no Senac, é barato. Isso vai fazer um curso barato e tal, mas no curso barato você descobre que para ter uma boa gastronomia você tem que ter uma boa panela. Você tem que comprar ingredientes de boa qualidade. Isso não estava no plano. Agora você é um novo chefe, um chefe júnior, mas vai começar a gastar mais com itens que não estavam no seu orçamento. Então você avançou na zona do desconhecido. Você vai fazer uma viagem para um lugar que você não conhece. É, hotel, transporte, alimentação e algum gasto com souvenir. Pô, mas você chegou num lugar que todo mundo diz que é legal, vai ter alguma coisa legal que você não conhece. Pode ser um show, pode ser um restaurante, uma, duas, três estrelas Michelin, alguma coisa que você quer conhecer. Você fala, pô, vou ter que programar uma outra viagem para comportar essa nova decisão que não estava nesse plano. Não, eu vou sair um pouco da linha e vou acomodar nos meus gastos variáveis nos próximos meses esse imprevisto que nem sempre é algo ruim. Pessoas que têm uma vida mais interessante, elas são mais chamadas para ser padrinhos, madrinhas de casamento, de filhos. Quem é imprevisto maior que esse? Quando você está com a vida toda equilibrada e tem que comprar um presente para alguém que do nada surgiu, ó, topa ser meu padrinho de casamento? É uma tradição. Então, imprevistos não são apenas coisas ruins, são fatos de uma vida interessante. Quanto mais interessante a sua vida, mais imprevisto você vai ter, melhor que você tenha menos custos fixos e uma abundância de custos relacionados à qualidade de vida, lazer, práticas saudáveis, que você pode ajustar, acomodar algo novo na sua vida.